Oi você, tudo bem? Muito bom dia, já tô atrasada, tô de saída, eu marquei pra fazer cílios, pra colocar que de vez em quando eu coloco, né? Aproveitar uma promoçãozinha pitinha e eu marquei as oito, já são oito. Sorte que a menina fica aqui partindo de casa mas hoje é quarta, vou gravar um pouquinho desse dia pra vocês e bora lá porque eu já tô atrasada vamos começar, deixa o like, se inscreve no canal, porque da segunda quarta vocês tem vídeo novo por aqui e bora pro vídeo Tcharam, já voltei, olha só. Dessa vez ficou muito mais leve que da outra vez, né? Nossa, eu gostei muito da outra vez eu tava parecendo um pavão. Nem gravei pra vocês lá porque eu fui às pressas, cheguei lá, já deitei na maca dormi, cochilei ela fazendo e eu dormindo. Por isso que eu tô com essa cara inchada E como demorou bastante, eu acabei nem indo pra academia agora de manhã eu tô quase em cima da hora pra buscar os meninos também, vou dar uma arrumada na casa só antes deles chegarem e vou lá buscar eles Olha gente, nosso coelhinho da Páscoa Agora vamos buscar o irmão, agora é pertinho, a escola do Javi é ali e o Nader que é bem aqui Javi tá ansioso pra Páscoa, toda Páscoa a gente faz umas brincadeirinhas, né Javi? Esse ano a gente vai montar também. Pegamos o outro coelhinho, olha aqui neném mostra pro pessoal. Ó, o coelhinho ganhou chocolate, fez um ovinho, todo mundo de coelhinho, que bonitinho Mal cheguei a luz. Hoje o dia tá corrido. Mal cheguei, só fiz a comida rapidão A gente almoçou, já estamos de saída. Hoje os meninos têm consulta. Eu falei que eu tinha marcado pra sexta Na verdade hoje é quarta, né? E sexta é feriado. Eu tinha confundido. Deixa eu desligar a luz E a consulta deles é daqui 10 minutos. Sorte que é perto também Todos esperando Já chegamos da consulta, inclusive eu já fui até pra academia e acabei de chegar A doutora falou que no geral parece que tá tudo bem, mas ela ainda pediu uns exames, né? De rotina A gente foi mais pra consulta de rotina e por causa daqueles carocinhos que tava na perna do Délico Que eu tinha falado no vídeo anterior. Aí ela pediu até um exame pra ver se pode ser alguma alergia Alguma coisa assim. Então depois a gente tem que voltar pra fazer esses exames com ele E passar com ela novamente. Mas no geral está tudo bem Agora eu vou tomar um banho, né? Tô orgulhosa de mim. Ultimamente eu tô conseguindo ir pra academia todos os dias Arrasou, bonita! O criançado tá aqui comendo, jogando e eu vou tomar um banhinho E o papai tá aqui morto Tá cansado, né? Cansado, morena? Não tá conseguindo nem falar? Uhum Bom dia! Quinta-feira já tomamos nosso café da manhã, bonitinho, gostosinho Feriado prolongado de Páscoa. Eu nem lembrava que tinha esse feriado prolongado Pra mim Páscoa era só no domingo e já era. Eu não lembrava que tinha feriado antes Quando eu trabalhava pra fora eu não tinha esses feriados pra ficar em casa, eu acho Eu não falei pra você pausar esse negócio pra gravar meu vídeo aqui? Então bora iniciar mais um dia, agora eu vou dar uma arrumada na casa, já já eu vou pra academia O Rafa já foi Daqui um pouco a gente tem que ir no centro também depositar um dinheiro Hoje eu acho que faz depósito, né? Não é feriado hoje, acho que é amanhã Ah, sei lá A gente que trabalha de casa fica meio perdida no tempo com essas coisas de feriado E ao mesmo tempo todo dia eu trabalho O que? Para o que? Deixa eu dançar, mas você tá chato ultimamente, hein? Não deixa eu cantar, não deixa eu dançar O que você deixa eu fazer, hein? Não, não quero saber de celular, cuidado, cuidado Então bora, vou dar uma arrumadinha na casa enquanto o Rafa não chega da academia A água dele, em seu nome de Jesus, pra curar, liberar Música 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 Ah, essa família é uma aventura Vamos lá no banco agora Fazer um depósito, né? Música Petição pra não existir mais dinheiro em papel Apenas digital Eu ia tirar o carro, falei com o Rafa pra eu tirar, mas tem o carro ali do lado Ah, já saiu Ah, mas deixa Falei que essa família é uma aventura porque o Rafa entrou no carro dando cambalhota Sai daqui Música Vamos lá no banco depositar o dinheirinho do papai Porque só o papai pega a nota em papel Tá surando Tá tudo de rosa, bonitão Tá certinho Não, não, só um neném Acordou feliz hoje? Falei Fiz amor Ah, não vou colocar isso aqui Música Música Ah, não vou colocar isso aqui Ah, não vou colocar isso aqui Ah, não vou colocar isso aqui Já fui treinar O que eles queriam comer Porque eu não tô nem um pouco afim de fazer comida Aí perguntei Vocês querem comida ou pipoca? Aí o Dereck queria pipoca Aí perguntei Vocês querem comida ou pão? O Ravi queria pão Aí eu falei Então vai ser pão e pipoca Aí já dei o pão lá pra eles E agora vamos de pipoca Pipoquinha Mamãe, eu não quero pão Você não quer pão? Eu quero Deixa a porra vir comer É a porra vir É, que nojo A Via adora um pãozinho E eu tô sem fome Almocei tarde, né? Talvez eu coma um pouquinho dessa pipoca Mas agora eu vou dar uma lavadinha nessa louça da Jan Que louça é uma coisa infinita Ela se multiplica E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, gente Minha bateria acabou Comecei o dia super animada Com o decorrer do dia eu fui ficando cansada Oi, tô descabelada Vamos encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo que aparece por aqui Um beijo E até o próximo vídeo